A TV Liberty conversa com ela a vice-presidenta do Conselho da Criança e Adolescente, assistente social doutora Carolina Peixoto, participa dessas mudanças que estão acontecendo no Acarap, troca de secretariado, tudo isso um vídeo doutora, uma melhoria na qualidade do serviço. Com certeza Henrique, bom dia TV Liberty, bom dia a todos os ouvintes, gostaria de parabenizar o nosso prefeito, doutor Frank Leveríssimo, hoje nós tivemos a posse do nosso novo secretário de educação, Diego Silva, e da nova conselheira tutelar, a Roberta, eu tenho mais a que parabenizar a todos eles e dizer que o nosso Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente está à disposição, para o que eles precisarem, para garantir o Estatuto da Criança e Adolescente, garantir esse direito das nossas crianças e adolescentes, que sempre foi uma grande preocupação do nosso prefeito doutor Franklin e do nosso vice-prefeito doutor Alexandre. Parabéns e obrigado doutor, por essa matéria. Obrigada Henrique, obrigado a todos.